Malungo! Malungo quer dizer o que, gente? Malungo quer dizer o que? Companheiro! Malungo quer dizer companheiro? Sim! E a quarta historinha nossa aí, beleza? Gente, então um grupo revoltado resolve atacar uma fazenda, saqueá-la, enfim, matar as pessoas que estavam lá. Então eles não aguentavam mais tanto massacre e fizeram essa decisão, vamos atacar essa fazenda. Aí Damião chega e fala assim, cara, eu vou com vocês, eu preciso ir com vocês. Mas Damião, você acabou de voltar de lá, você tá louco, você vai voltar pra lá. Ele, eu vou, eu tenho contas a acertar. Vamos entender isso aqui, cara. Damião com aquela cicatriz no rosto e tudo mais, ele tem uma história muito, muito, muito trágica. Damião chegou ali, cara, na fazenda, com a sua irmãzinha, uma criança cega, tá? O que aconteceu então? O dono dos escravos comprou eles ali e falou assim, pô, eu comprei cinco escravos, só tô vendo quatro trabalhando. Cadê o quinto escravo? Ele falou, ah, é minha irmã, ela tá doente e tal, não sei o quê, pá, 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 não sei o quê. O cara falou assim, não, meu fazenda, todo mundo trabalha. Então esse cara, o dono da fazenda, ele vai até aonde a menininha tá, né? E o que que ele faz, gente? Ele percebe que a menina, ela é cega. Então ele abusa da criança. Cara, você fica assim, abismado, absurdo. E o pior, o pior, o Damião contou a história de Kibungo, que era um monstro que tinha uma boca aqui atrás. E esse monstro atacava quem se perdesse na floresta. Então essa criança tá na floresta, ela foi abusada. E via na cabeça dessa criança, ela tá sendo abusada por um monstro chamado Kibungo. Ela tá assim, horrorizada com aquilo, porque a criança é cega. Então olha os absurdos que você tá vendo, cara, que você tá lendo aqui. Que absurdo, absurdo, absurdo. Tá, o que aconteceu então? Eles vão até essa fazenda, chegando... Ah, o que aconteceu? Ela rouve essa situação. Damião foge da fazenda, vai até o quilombo e agora ele está voltando para esse ataque. Aí ó, negro atrevido, depois de tanto tempo fugindo, não voltou a apanhar mais? E cara, os negros vão e destroem todo mundo, detonam a galera da fazenda. E claro, Damião vai atrás dele, do dono, né, cara? E aí chegando lá, ele falou assim, cara, cadê minha irmã? Cadê minha irmã? Cadê minha irmã? Ele falou assim, cara, tua irmã é macia. Tua irmã é isso, tua irmã é aquilo. Cara, que nojo, velho. O que ele fez então? Ele pegou aquela daga, aquela faca, aquela lança. E acabou com a vida do dono, cara. Cadê minha irmã? Cadê minha irmã? E ele descobre onde é que tá a irmã dele. Olha onde é que tá a irmã dele, cara. Aqui. Cara, que cena trágica, velho. O que que Damião faz? Damião pega os restos, os ossos da irmã e diz assim, agora a gente vai voltar pra casa. E leva esses restos da irmã lá pro quilombo, enterrando e pondo fim a esse livro incrível de Marcelo do Salete. Beleza? Tirada, se inscreva no canal, deixe seu likeão e já eras. Valeu, moçada. Até.